A CIDADE NO BRASIL Seu Hamilton pegou um monstro aqui Deu trabalho, seu Hamilton? Levanta ela aí Levanta ela aí Olha o tamanho da bruta Com o binossauro Aula, seu Hamilton Aqui, meu parceiro Outra Aula aí Tá me escutando, tá dando certo Aula, garoto Aula, garoto É só mais uma É só mais uma Corvinossauro Aula Não aperta não, tá bom? Não aperta não, tá bom? Quartô, nega Quarta-feira, dia 23 Aula Quarto quilo Quarto quilo Tentinho comer Quarto quilo Quarto quilo Quarto quilo Corvinossauro, mano Corvinossauro, Cardoso Corvinossauro, Cardoso Cadê lá? Cardoso Cardoso, é pra cá, Cardoso Pra cá, Cardoso Ele tá na pontinha É aula, nego Corvinossauro do Cardoso Olha ele aí de novo, rapaziada Dando aula Tem que ter as manhas, compadre Corvinossauro Corvinossauro Corvinossauro, compadre Olha aí, ó Vamos ver de camarão Viva e paciência Que dá certo Aula Mais uma Tá vendo? Olha onde saiu Olha, Sidney Aula Aula português Que isso Vamos apoiar, porra Tá de boa, tá de boa Dá pra pegar aqui Nem tá agoniado Caraca Corre, amigo dele Caraca, muito rápido Viu? Ninguém quer apoiar, não Caraca, soltou mesmo É um pirueba É um pirueba, Kiko É um pirueba Pega ela com a mão Pega ela com a mão Bora, filho Ainda tá te atrapalhando, mané Aê, Luiz Aula, Luiz Aula, Luiz Aê, Flamenguiz Tá dando aula aí, ó Toda hora tem Aula, é uma escuta Aula, Luiz Aula, Luiz Aula, Marcação Corcoran Ficha Pescaria da rapaziada aí, ó Lancha Corcoran Ficha Dia 23, dia 23, quarta-feira Deram aula Aê, ovinossauros Pescadinha, robalão Aula 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 Obrigado.